É o DR na voz, bala lá tu gudu Dobrei meus joelhos e agradeci por mais um dia E já que o dia tá lindo vou sacar o torpedo Me trajei no conjuntão da Adidas Virou realidade o que era só desejo E o tato que os menor trampou Foi na raça e nós prosperou Pros comédia que me tirou Olha agora como que eu tô De nave sem placa desfilando na minha favela Didi no bolso, vitorioso, nem a inveja pega De nave sem placa desfilando na minha favela Didi no bolso, menino de ouro, nem a inveja pega Alô Jaguim, os caras falam que nós é de uns dias Eu apaguei com a borracha e falei, nós é de uns anos, porra Tem que respeitar Bala lá tu gudu Dobrei meus joelhos e agradeci por mais um dia E já que o dia tá lindo vou sacar o torpedo Me trajei no conjuntão da Adidas Virou realidade o que era só desejo E o tato que os menor trampou Foi na raça e nós prosperou Pros comédia que me tirou Olha agora como que eu tô De nave sem placa desfilando na minha favela Didi no bolso, vitorioso, nem a inveja pega De nave sem placa desfilando na minha favela Didi no bolso, menino de ouro, nem a inveja pega Didi no bolso, menino de ouro, nem a inveja pega De nave sem placa desfilando na minha favela E aí E aí E aí